Música Nós vamos aos jovens com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para trazer uma palavra, uma breve palavra, sobre as amizades dos jovens na igreja e fora da igreja. Para isso nós lembramos o texto de Daniel, capítulo 2, verso 17, em que Daniel passava uma grande batalha, que ele estava num cativeiro, cativeiro da Babilônia, e ali ele soube de um edito do rei, em que todos os sábios, onde ele estava incluído, seriam mortos. E ele recebeu essa notícia, tomou um susto, mas ele se posicionou porque ele sabia o Deus a que ele servia. Meus irmãos, primeiro lugar que nós temos que entender Daniel, a postura dele. Ele teve uma posição diante de todos, diante do Senhor e diante dos homens, onde ele não se contaminou com as coisas da Babilônia. A Babilônia, o cativeiro da Babilônia, é muito interessante porque era um cativeiro diferente do cativeiro do Egito, onde houve uma escravidão, uma servidão. Nesse momento, o cativeiro da Babilônia, onde Daniel foi incluso, era para que a identidade do povo fosse mudada. Então, o rei da Babilônia ofereceu do bom e do melhor para os jovens ali, para que eles levassem depois para sua terra a cultura da Babilônia. Então, o rei da Babilônia, ele queria tirar a identidade. Assim como o rei deste mundo quer tirar a identidade do servo do Senhor, do jovem do Senhor. Então, todas as coisas que são colocadas, os banquetes da Babilônia, que hoje são servidos, são para tirar a sua identidade. Daniel, ele tinha a certeza de quem ele era e do seu chamado. Jovem, tenha certeza, o Senhor te chamou. Você é servo do Deus Altíssimo. E nisso, meus irmãos, Daniel, ele permanece em oração, ele pede um tempo para o rei para que ele orasse, e ele chama seus amigos. Então, Daniel não estava sozinho, eles tinham um grupo junto com ele. Mas os amigos que eram íntimos dele, e que participavam das suas batalhas, eram aqueles que conheciam o Senhor também. Porque ali, juntos, eles conseguiam dividir dos mistérios e da busca dentro do céu. Jovem, entenda uma coisa. A partir do momento que você se entregou ao Senhor Jesus, as suas batalhas, elas são espirituais. As suas lutas, elas são espirituais. Por isso, você será vencedor com os recursos da graça do Senhor. Porque é só assim para nós alcançarmos a bênção. Nós, nós mesmos, não temos nada. Mas a graça do Senhor Jesus, ela é que nos torna vencedores. Nós somos totalmente dependentes, e por isso nós buscamos o recurso. E Daniel alcançou o recurso da graça. Ele foi em busca do recurso da graça. E ele alcançou a graça através do corpo. Ele chamou seus amigos, aquele que conhecia o mistério. Jovem, entenda. Amigos que você pode compartilhar suas lutas, são aqueles que sabem a chave da vitória. Se a tua vitória é através do recurso da graça, confie esses seus segredos e as suas necessidades. Em primeiro lugar, ao Senhor, mas ao corpo de Cristo. Aos jovens que partilham na mesma fé que você, à igreja, ao pastor, nós estamos prontos a ajudá-los. Nós somos um corpo só. E é interessante, meus irmãos, porque Daniel, ele foi vencedor através do recurso da graça e no meio do corpo, junto com seus amigos. Jovem, escolha suas amizades. Não exponha os seus tesouros como Ezequias, que foi o rei que mostrou os tesouros para a Babilônia, que depois foram todos tomados, como ele fez. Ele expôs o tesouro aos estrangeiros. Mas seja como Daniel, que ele sim buscou diante do Senhor o recurso da graça, junto com seus verdadeiros amigos, aqueles que tinham a chave para a vitória e conheciam a chave da vitória. Amém, meus irmãos. Nós saudamos a todos os capazes. A gente não soube de mattresses. Vamos lá para a exagência. Então vale mais. Aqui, tivemos que resources. Obrigado.